Terça-feira, dia vinte e nove de maio, tem lançamento do projeto Boca da Noite dois mil e dezoito, em Teresina. E tem show com banda flagrante, Assis Bezerra e Rega Planta. É a partir das dezenove horas, no Espaço Osório Júnior, no Clube dos Diários. A entrada é franca e você não pode ficar de fora. Realização, Secretaria de Estado da Cultura, Seculti, Piauí, Governo do Estado.